Qual é a flor do planeta que é a flor? Qual é a flor do planeta que você levou embora? Qual é a dor do planeta que é a flor? Qual é a dor do planeta que te atinge na flor? Bom, o primeiro dia de gravação aqui, tô terminando de me arrumar. Os preparativos, duas pessoas tímidas. Primeiro dia ainda, gente. Depois vocês vão conhecer um pouquinho mais de Raul e André. Raul tá preocupado, Raul? Olha a expressão dele, gente. Pra quem sabe fazer leitura de corporal. Ah, entendi. O André tá ali mexendo no WhatsApp, no Stories. Aqui, ó. Fiz um Stories bem fofinho dos meus amigos de trabalho. Ah. Não sei. Um, dois, três. Qual é a flor do planeta em que mora? Qual é a flor do planeta que você se esconde agora? Qual é a dor do planeta que é a flor? Qual é a dor do planeta que te atinge em mim e mora? Não, não. Não, eu tenho que fazer com amor. Fiz assim, ó. Pode entregar assim no coração pra ele. Qual é a flor do planeta em que mora? Agora a gente tá aqui esperando... Gabi Luz e Thiago Marti Pra gravação do segundo vídeo E olha as pessoas que eram tímidas ali Aí, aí parou Comecei a gravar, parou Silêncio, silêncio, do nada Do nada ficou tímido É engraçado, né? Porque tipo assim, eu nem posso nem postar isso aqui Tipo, a pessoa que ligou a câmera A pessoa já mudou a sensação dela, já perceberam isso? Entra Entra Oi, Márcia Eu tenho certeza que isso vai entrar no making of Gente, olha quem veio aqui gravar comigo Olá Você começou a fazer stories E a gente ficou no cantinho aqui É, assistindo, né? Olha o cantinho Que linda Nossa, que medo A gente depois de ir no espaço nova derma Não, a gente fica bela Ela é foda Dois recortes? Só muda no set No final, né? E aí eu pensei Porque daí não é tão difícil de fazer, né? No festival Não é tão difícil de fazer, né? Diz pra você que já passei tanto frio Antes de conhecer o seu colo quente Tudo ao meu redor Tudo ao meu redor sempre foi tão vazio Oh, oh, oh E de repente Não mais se de repente Você surgiu Iluminou a rotina E virou minha menina Conhece uma galera de boa Se não deu nada Faz só um... Ah, eu vou te prazer E aí eu vou te ver Ahahahah Não é só o meu redor Não é só o meu redor É só como a gente E aí eu vou te ver E aí eu vou te ver O que poucas pessoas são Devolver Treter no céu Constelação Oh, 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 nananá Oh, 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 nananá Oh, 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 nananá Bom, finalizamos aqui o primeiro dia de gravação O Tia e a Gabi acabaram de ir embora A gente está aqui vendo os vídeos no YouTube Já vimos vídeos de uma galera do Cambódia Construindo casas no... Primitive Technologies Eles constroem casas no meio da floresta A gente viu minicomidas E agora a gente está vendo o que é isso É, Daviou entrando no mar pela primeira vez Não! É assim que ele entra Nossa, pareceu muito errado É muito legal E é com essa que eu me despeço Enfim, gente Um beijo E é nóis É, 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 é É, é, é É, 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 é